Oi Leandro, qual é a notícia de agora? Olá, estou de volta. Dessa vez falo sobre o Arrasta Axé, que acontece no próximo domingo. No próximo domingo, dia 10 de novembro, acontece o Arrasta Axé, evento que vai apresentar maracatu, samba, afoxé e vários outros ritmos da cultura popular com artistas que fazem o trabalho de pesquisa e preservação da linguagem musical ancestral. As apresentações acontecem no Quintal do Tenebra, que fica em frente ao Parque do Povo, às 4 horas da tarde. Para conferir a programação completa, acesse a página da rede social que aparece na tela. Por hoje é só, eu vou ficando por aqui. Um ótimo final de semana para todo mundo.